Fala, fiados! Vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, Os Jovens Perguntam, do José Negri, editora Paulinas, da Jornada Mundial da Juventude do Rio 2013. Essa é a obra aqui. Fazer a introdução, depois a vocação. Eu vos escrevi, jovens, sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Está na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 14. Retomo as palavras do apóstolo João, porque elas fundamentam a esperança dos jovens, pois mostram que a Sagrada Escritura pensa a seu respeito e assim abre o seu coração. Durante a minha experiência de muitos anos de vida pastoral, no meio dos jovens, bem como em meu trabalho na formação de futuros missionários, pude deparar-me com os problemas que eles enfrentam constantemente. Este livro é o resultado de alguns anos de colaboração. O que eu não tive com a revista Missão Jovem, quando eu tive a oportunidade de entrar em contato com rapazes e moços de diferentes lugares do Brasil por meio de cartas que eles me enviavam. Três são as categorias de jovens que ao longo da minha vida eu pude encontrar. Primeiro, os que chegaram ao fim da linha, entregues à droga, ao álcool e a outros tipos de dependência. Segundo, os que pensam a respeito de sua vida, isto é, depois de uma noite passada nas baladas, nas rodas de amigos, em clubes e danceterias, voltando para casa, se perguntam sobre o sentido da sua vida. Se valeu realmente a pena terem passado tanto tempo em atividades inúteis e superficiais, que eles deixam unicamente um profundo vazio. Terceiros que tomam decisões sérias em suas vidas, isto é, que refletem sobre como doar-se, como fazer da própria vida um dom em proveito dos outros. Os temas abordados neste livro, vocação, formação, espiritualidade e sexualidade, são todos introduzidos por perguntas. Elas sempre são portas abertas para um horizonte, revelam que o jovem que questiona está buscando algo em sua vida, que quer ser confirmado naquilo que já conhece e está disposto a ir em busca de uma verdade que se encontra no profundo de seu ser, como afirmava o Santo Agostinho. Temas e indagações abrem caminhos e espaço para novas leituras, reflexões e questionamentos sobre o sentido da vida. Dessa forma, o jovem que aspira à liberdade pode encontrar novos rumos e metas a serem alcançadas. A vocação no nosso DNA, eu era um jovem, eu estava bem desanimado. Há certo tempo, eu recebi uma mensagem de um amigo, se eu olhar somente para mim, devo tremer, mas quando eu penso em Deus, que quer a nossa fidelidade e gratidão, que nos manda ser felizes e gratos, porque Ele quer que desenvolvamos os dons que colocou em nossas vidas, então sinto o poder e esperar tudo. Quanto mais confiamos em Deus, tanto menos seremos presunçosos. Segundo o Jackson, de 21 anos, de Ribeirão Preto, em São Paulo. Uma constatação. Um dentre tantos resultados da atual autotecnologia é a descoberta do DNA. Essa descoberta abre horizontes infinitos sobre as pesquisas científicas e vários aprofundamentos sobre o que a pessoa é, antes do seu nascimento e o que será até o fim da sua vida. Nessa perspectiva, estão sendo feitas pesquisas com hipóteses, a elas relacionadas, por exemplo, sabendo-se com antecedência que uma pessoa tem certas predisposições para algumas doenças, seria possível modificar o seu DNA para evitar que ela viesse a ter tais doenças? Isso a fim de garantir-lhe um grau de sobrevivência satisfatório, sem muitos sofrimentos e com uma vida longa bastante harmoniosa. No caminho vocacional, poderia apresentar-se o mesmo enigma? Como é possível prever o que serei? Existem receitas que me fazem prever se a minha maneira de viver é garantia de um futuro isento de problemas particulares? Em suma, como posso conhecer o meu DNA vocacional? Será que isso é possível? De maneira a conseguir ver com nitidez qual será o meu futuro com a possibilidade de corrigir-lo, assegurando-me assim um futuro feliz? Será que é possível? Será que é possível? Então, isso é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreve, ativa o sininho, guarda as suas coisas e as suas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que vocês têm achado os vídeos e sugestões de temas e assuntos para ser abordados em vídeos posteriores. Colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos mais de 2.500 inscritos do nosso canal. Agradecer também aqueles carotos por conta de conteúdo que eu passo por aqui. Deixando suas visualizações, seu like, seu dislike, seus comentários. Que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal. Seja aqui nessa plataforma. No YouTube e outras redes sociais. Como mais, é isso aí. Hasta la vista da Babes. E até a próxima. E até a próxima.